Opa, tudo bem? Eu sou o Paulo, eu faço parte da equipe do projeto KimiPet e hoje, junto com o meu colega Vinícius, vamos apresentar um pouco do projeto para vocês. Prazer, eu me chamo Vinícius. Com o Bunda Premia, aumentou o mercado pet no mundo todo e onde praticamente cada usuário, cada pessoa tem um pet no seu caso. E nosso aplicativo tem o intuito de criar um marketplace para ajudar tanto os autônomos, que são as pessoas que trabalham com os pets, como os veterinários, tosadores, passeadores e os usuários de pet, que são as pessoas que têm o seu pet em casa. Com isso, vai facilitar tanto a parte profissional quanto a parte de usuário, fazendo com que eles tenham uma relação mais facilitada, pois o profissional poderá ir até a sua casa, cuidar do seu pet e ele vai ganhar uma visibilidade maior, podendo assim ser chamados para outros trabalhos. Bom, nosso aplicativo busca solucionar principalmente os problemas referentes à questão de locomoção e tempo, que muitos donos sofrem por trabalhos. Além disso, nós buscamos também solucionar a questão de longas filas de espera em clínicas veterinárias e pet shops. Adendo a isso, também tem a questão do estresse que muitos pets sofrem, tanto no deslocamento quanto quando eles são expostos a ambientes desconhecidos. Uma parte interessante é que nosso aplicativo busca entrar em um segmento do mercado pet, que de 2019 para 2020 teve um crescimento de 25% e de 2020 para 2021 quase duplicou esse crescimento, chegando a 48%. Nossa equipe é formada principalmente por alunos do primeiro período de engenharia de software aqui do ISEV e temos como gestor de projetos o professor Tiago Rodrigo, que é docente aqui do curso de administração, consultor e sócio de empresas, possui 20 anos de experiência em empreendedorismo e gestão de negócios e é especialista em estudo de tendências e inovações para a área de negócios.